Priscila A Às vezes você acorda de manhã e não tem água e como tomar banho se você só tem um copo de água? Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Eis a solução E hoje eu vou mostrar pra vocês como tomar banho com pouca água Na verdade é só você lavar as partes do corpo que fede como a boca, partes íntimas e a axila Isso aí pra quem tomar banho meio dia ou pra quem tem pouca água Lógico que você tem que lavar a sua pele mas se não tiver água é só você lavar as partes do corpo que fede É um maciamento básico quem me ensinou foi a minha mãe Então fica a dica Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo aí embaixo do vídeo tá em vermelho inscrever-se Clica aí e se ativa o sininho pra receber notificações de dicas mais legais como essa Me sigam lá no Instagram arroba canal Priscila A Legal essa dica né Então se gostou dá aquele like Clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo e clica nessa nessa seta embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém E aí E aí E aí